Parase do dia. Às vezes quando você faz uma pergunta para um amigo, ele só te responde a pergunta que você fez. Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos com a nossa nova motinha aqui, tio. CBR 500, mano. Olha essa moto, mano. Pra você ter ideia, tem duas placas, tio. Dá o papo. Quer comprar esse carro aqui não? Ah, tô de boa. Acabei de comprar esse motão aqui agora. Duas placas. Tem uma placa em cima ou embaixo, pro cara ver quando eu tiver dando grau. Ai, caralho. Tá, porra, velho. Caralho, deixa o like aí, seu trouxa do caralho. Sem rir, mano. Porra, tô aprendendo a dar grau nessa moto aqui, mano. Ela é bem... Tá ligado? Olha que doido, mano. Você dá grau pro cara ver a sua placa de cima, mano. Será que vai dar ruim, velho? Duas placas? Eu tô chegando aqui pra dar uma tunada nela, tá ligado? Eu quero botar tudo o que tiver, botar tudo nelas, velho. Ih, tem um cara ali com uma moto parecida, eu acho, hein, mano. Será que os caras vão meter o louco? Ih, mudou a mecânica aí, ó. Deve ser novo dono. Quebrou tudo aí, pá. Vamos ver se os caras mexem aí. A gente rouba a banca. Tem mec aí, ó. Tem mecânica aí? O que é? Mecânico? Tem mecânico. Mas a fila tá muito grande aí, mano. Ah, eu vou furar a fila, eu vou furar a fila, tio. Pode furar. Eu vou furar a fila. A moto aqui pede prioridade. Olha a moto, olha a moto. Olha a moto, ó. Tem duas placas, duas placas. Tem que ser um assim e um aqui, ó. Pra empinar e ir pra você ver, ó. Aí, ó. E aí, mecânico? Então, mecânico? Agilizado aí pra mexer na moto aí, pô. É nóis. Rapaz, tô com pouca, mano. Dá o teu pé aí logo, mano. Na moral. Os caras vão ficar puta ali, velho. Ah, caralho, velho. Mexer aí não, velho? Na moto aí? Oi? Mexer na moto aí não pra nós? Já dá sim, dá sim. Tipo assim, eu tô querendo botar tudo no talo dela, entendeu? Entendi, tem. Você tem as peças, tudo já? Tenho, tenho. Então demorou. Você vai fazer agora? Faço, faço. Aí demorou. Dá um grau aí, mano. Que leão você pegou essa moto aí? Rapaz, essa moto aí é de outros milênios, tá ligado, tio? Rapaz, essa moto aí é de outros milênios, tá ligado, tio? Sei nem se vai dar certo na rua, que os mecs vão... Os caras vão meter o louco, velho. Ah, eu peguei uma dessa aí também. Já botei até uns grafitezinhos ali, ó. Vou ver o que que ela pega aí, viu? Demorou, demorou. Vé lá pra nós lá. Cuidado não arranhar aí. Demorou, mecânico? Só não tem que comprar outro aí pra nós. Pega turbo só, pai. Só pega turbo? Só, só. Tá de boa, tá de boa. Bota turbina lá nela então, mano. Fazer os bilhos. Demorou, vai lá. Achou, não? Pô, só dá pra botar o turbo. Acho que ela já tá tudo no talo, tá ligado, guys? Eu quero testar ela. Quero ver de perto melhor, mano. Deixa eu ver aqui. Caralho, velho. Olha que doido, velho. Bichinha bonita, hein, mano. Vai falar que não. Vocês falaram que queria que eu tivesse um motão. Isso aqui é um motão, fi. Essa CB tá bonita, hein, velho. O escapamento dela é diferente, ó. Rapaz, ela tá sinistrona, né, velho? Tem até um coringão ali atrás, velho. Meu Deus. É, bagulho é todo. Essas polícia pararam, nós já era também. Pega nunca. Pega não, pega não. Acho que eu botei na reta ali, foi 480. Ela pegou. Ai. 480. Tá saindo até fogo ali do lado ali, da direita. Se for tirar esse negócio da placa aqui então, pega mais. Mas tem que ter duas placas, né, mano? Aquela é praticamente duas motos, velho. Puxa, é muito rápida. Eu tô vendo. Deixa eu ver como é que vai fazer aí pra nós aí. Já botou já, Mac? Ah, pode crer, velho. Porra, adianta ir logo, caralho. Parece um trouxa, velho. Quem tava ali era o tenente e o sargento. Primeiro sargento lá, mano. O cara tava metendo louco aqui, mexendo com o carro. Falei que ia furar a fila que eu ia, tio. Isso, tira o seu carro daí, vai. Aê, boa. Coloquei aqui, pai. Colocou aí, mano? Coloquei, coloquei. Caralho, ainda bem que é rapidão, velho. Pensa quanto na reta essa daqui, pai? 480. Caramba, avião, é? Exatamente, pô. Aê, mano, tá de boa, pô. Tá tranquilo? Quanto que ficou isso aí? Opa, é 9 mil só. Dá tudo, dá 9 mil. Deixa eu ver se tem dinheiro aqui na mão, senão eu vou te passar aí. Tranquilo. Não te botei não. Fala a conta aí que eu te transfiro aí. 3268. É, nois. Bom, guys, agora é o seguinte. Agora é teste de velocidade, hein? Vamos ver se a bichinha tá rápida mesmo, hein? Vamos ver reta, vamos ver reta, vamos ver reta. 200. Vamos ver quanto que vai bater, hein? 250, 260. 270, filho. A bichinha pegou 270 muito rápida, velho. Caralho. É muito louco, velho. Tá, pô. E ela faz a curva muito boa também, mano. Ela é muito boa pra fazer curva. Já tô vendo isso, ó. Ó, ó. Vagabundo que vem atrás. Eita, pô. Quase que morre. E o freio dela também é bom. Tô gostando, tô gostando, mano. Deixa eu fazer um teste bem aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Vem pra cá, de boa. Aí, ó. É, ela é boa quando em alta velocidade. Quando tem pouca velocidade, ela não... Não é muito boa pra virar. Mas ela não é ruim, não, tá ligado? Mas ela é boa pra dar grau, tio. Ó, grau ela é sinistra. Ó, ó. Ó, ó. Caralho, é muito boa, velho. Duas placas, isso aqui. Do nada, a gente vai tomar a bordada da polícia, certeza, velho. A polícia tá vindo atrás de mim, ó. Ó, ó, ó. Não fiz porra nenhuma, velho. Que que esses caras querem, velho? Ô, cidadão, pode ser aí com a mão na cabeça, aí, com a gente mesmo? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá ver o que eles tão querendo, guys. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver como é que é os caras. Não vou falar nada. Se eu falar, eles vão saber que é eu e vai fazer outro tipo de abordagem. Vamos ver, ó. Bom dia, cidadão. Bom dia. Tudo bom? Sim. Tem alguma coisa de legal aí, cidadão? Não, senhor. Posso estar te revistando aqui? Sim, senhor. Revista ele aí, Steve. Você pode ver o senhor? Vamos ver. Sim, senhor. Ah, pode baixar a mão e virar pra mim aí, talvez. Essa sua clock aí é porte? O que que é? Sim, senhor. É militar? Sim, senhor. Quer São Paulo aí, meu filho? Sete com a guardição. Exato. Certo. E, Steve, verificou a moto dele aí, Steve? Sim, sim. Mas eu preciso do RG dele aí. Pode pegar o RG dele aí. Passa aí, por gentileza aí. Toma aí. Não, obrigado aí. Tá te informando aí, a gente só te abordou. Tá emocionado, porra? Obrigado aí. Não entendi, senhor. É, a moto é dele, sim. A gente só te abordou, porque o senhor tava sem capacete. Entendi. Tá liberado aí, viu? Vai lá. Tem um bom dia aí, cidadão. Não esquece de capacete, não. Não é minha identidade, Walter. É, de verdade. Você viu? É só identificar que é militar do nada deles coisas. Agora eu vou ter que trocar de roupa. Eu vou ter que fazer um monte de coisa, velho. Eu vou ter que falar pra esses palhaços que eu sou militar. Pra casa do caralho, velho. Onde que tem loja de roupa aqui agora? Vou trocar de roupa, velho. Tem que trocar, senão vai dar ruim essa porra. Aí, guys. Eu troquei de roupa agora. Mano, olha o que eu aprendi a fazer, velho. Olha isso aqui, olha isso aqui. Que massa, ó. Ó. Ó, calma, calma. Vou pegar velocidade rápida. Ó, ó. Ó, porra. O bicho é burro, hein. Ó, ó. Ó. Caralho, calma. Só que eu tô gravando, tio. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Eita, porra. Aí sim, caralho. Eita, porra. Tá fazendo isso na vida real mesmo? Que eu acho que eu tô fazendo, tio. Ah, os caras doidos da porra, tio. Quer morrer arrombado. Não tiro sua cabeça, hein, tio. Não é tiro logo. Ô, senhor, idoso. Opa, fala aí. Ah, não. Desculpa. É, já te perguntei uma coisa aqui. Você é mecânica aqui não, né? Eu tô com um bagulho de mecânico. Não sei, é que você tá parado aqui. Parece trabalhador daqui. Não, só não. Entendi, entendi. Alguém chegou quebrando alguma coisa aí, irmão. Tá ok. Deve ser. Muito obrigado, hein. Não, muito obrigado. Tá pensando que eu era no emprego aí. Entendi. Aí eu pensei que aqui tá tendo emprego. Aí não tem emprego aí não, né? Tem não. Muito obrigado, tá pensando que eu era no emprego aí. Valeu, valeu. Valeu, prega, irmão. Belas palavras sábias aí. Ei, irmão, X1 na reta aí. Bora, irmão. Bora, bora, X1 na reta. Ué, ué, ué. Ah lá. Eu dava um chutão aí. Eu ia atrás e dava um chutão. O que que é, irmão? Eu também. Vai lá, vai lá. Pega o carro lá dentro. Meti a bicuda. Olha lá do caralhete. Apontou o cano pro maluco. Não, foi o dedo, cara. Ele apontou o dedo, metou o dedo. É, apontou o dedo. Foi o dedo, filho. Fiz isso aqui, ó. Vai lá, mete o chutão lá, irmão. É isso. Foi isso aqui. O que que você viu, pô? Foi o dedo assim, ó. Eu meti o chutão, irmão. Eu meti o chutão. Eu meti também. Chuta ele aí, pô. Chuta ele aí. Pra sua vez se apontar pra mim, eu vou jogar um missa na sua cabeça. Que é isso, que é isso. Pra você querer aqui, puxa dedo, puxa arma. Caralho, um general, velho. Pode ter arma pro general, tô fudido. É complicado. É, fica difícil. Caralho, um general, mano. Tô fudido demais, velho. Com o botão. É uma camiseta aí também, estilo. A camiseta aqui é massa. Você já leu o que tá escrito aqui? Lê não. Lê aí pra nós, hein. Deixa eu ficar atrás de você aí pra ler aqui. Ah, calma aí, tio. Dá pra ler não, hein? Como que não dá pra ler? Tá escrito aí, pô. Porque eu não sou muito alto não, hein. Meu Deus. Alguns usam capacete. Só li isso. Eu de cima não te pego, não, hein. Como que você não consegue ler, pô? Só abrir na traseira aí da moto. Tá bom, deixa eu subir a máquina de cima. Aí, agora você lê. Ih, agora morreu. Ih, agora não lê mais não, hein. Como que não? É que eu não sei ler, não, hein. Que isso, velho. Todas o quê? O que tá escrito aí? É... É... Todas... Vai lá, outro. Deixa eu falar de mim, hein, Paulo, caralho. Eu não tô conseguindo ler, mano. Tá nas minhas costas. Quer que eu vou ler uma parada nas minhas costas, pô? Lê nas costas do cara aí, ó. Pô, tá de brincadeira. Só se tiver um espelho aí. É, peraí, peraí. Todas... Todas... Nem todas as princesas... Todas, né, né. Quer dizer, usa a coroa. É isso aí. Algumas usam coroa? 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 Nem todas as princesas... Tá, o capacete. Eu já pensei que eu era algumas. Eu já pensei que eu era algumas. E o quê? Ah, ah, nem... Nem, como é que é? Nem todas as princesas... Nem todas as princesas usam coroa. Algumas usam capacete. Ah, é isso aí. Ah, assim. Não, se liga aqui. A moto do cara tem duas identificações. Nem todas, né, é isso aí. É duas placas. É uma pra normal e a outra pra continuar empinando. Eu vou cair! Ai, caralho. Ô, se derrubar aí, porra. Meu Deus. Passaram o rodo aí que eu vim, velho. Passaram o rodo, mano. É, até grau de ré de frente, de lado. É, porra. É, cara. O cara é esperinho. Ah, tomando essa cara porca sua, sou tu. Faz o Willen, né. O Willen. Ah, faz. Faz o caralho. Eu também. Acosta o pé na minha moto e você vai ver aí, ó. Seu tenente trouxa do caralho. Valendo dezão? No grau? Vai, vambora. Vamos lá no início lá. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Se eu ganhar do general, eu tô ferrado. Eu vou ter que deixar ele ganhar, guys, tá ligado? Porque senão... Vou começar dali, ó. De lá pra cá. Meu Deus do céu. Olha a moto dessa porra aí, mano. Que isso, velho? O cara passou a mil aqui, velho. Aí, eu vou começar daqui. Começar daqui, ó. Linha reta. Linha reta aqui, ó. Eu vou perder, certeza. Até o primeiro cair? Até cair. Vambora. Demorou, vai. Mano, eu vou só no toquezinho, tá ligado? Só no toquezinho, tchau. Só no toquezinho, mano. Só no toquezinho, tchau. Opa! Eu vi cair ali, hein? Eu vi cair ali, mano. Eu vi de caindo, mano. Mete o louco, não. Não mete o louco, não. Eu vi cair, mano. Acabou pra meter o louco aqui. Oi? Ó, volta e meia sem cair, carai. Cadê tudo? Sei lá, eu vi alguma coisa caindo antes de mim, mas tá ok. Ah, vi. Eu vi. Eu vi, mano. Parece uma bomba caindo no chão, mas tá de boa. 10 mil, 10 mil, tá tranquilo. É isso. Nunca ganhei 10 mil tão no máximo. Tá que pariu, velho. É melhor 10 mil do que ser preso. Ô. Meu Deus! Aí! Não, 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 não. Tem que virar pro meu lado. Cuidado, cuidado aí, porra. O carro na polícia aí, ó. Mano, a polícia tá metendo louco aqui. Aqui essa área pode, guys. Olha isso aqui, ó. Ela vai vir aqui e vai tentar fazer alguma coisa com nós, ó. Olha lá, olha lá. Ela tá vindo, ela tá vindo. Sai, porra. Ó, ela vindo devagarzinho, ó. Ela vindo devagarzinho, ó. Vai dar ruim, quer ver? Ô, cidadão, tá dando uma RL aí? Sim, senhor, sim, senhor. Tá certo. Maneirinho. Oi? Você trabalha do quê? Trabalho de várias coisas. Ah, tudo um pouco. Toma cuidado aí. Tudo um pouco. Toma cuidado aí. Olha o cara do golfe aí, tá? Não, eu vou tranquilo, senhor. Valeu, senhor. Pela moto aí, duas rodas aí. Valeu, valeu. Vai no carro, quatro rodas aí. Valeu, valeu. Meu Deus do céu, o que que é isso? O que que é isso? Tá porra. Ué, o motor... Cadê o dono? Meu Deus. Ó, por isso que eu tô falando. Não fica nem empinando aqui, não. Olha aí, ó. É, porra. Nossa. É o general, velho. Puta que pariu. Puta merda. Que merda que deu, velho. Que porradão. Caralho, não tá botando capacete. Eu não vou ter, velho. Porra, a moto dele é rápida pra caralho, velho. Deixa eu ver aqui o seu joelho aqui. Você machucou muito. Meu Deus do céu. Essa aqui é boa no grau, velho? É boa, é boa, é boa no grau. Eu tô com vontade de comprar ela. Vai dar grau também, senhor? Vou, vou. Sabe, né? Boa, boa. Tem que dar grau. Ele falou bastante. Tá bem aí, ele tá bem? Ele tá bem. Problema joelho dele. Vambora, guys. Vambora, guys. Agora a gente vai começar a patrulhar, mano. O general tá aqui dentro do carro, mano. Ele não falou nada até agora, tá ligado, velho? Não falou nada. Eu tô todo de boa. Primeira barca de comandos, centro de patrulhamento, QRB total. Aí, ó, QRB total. Positivo, bom patrulhamento. Aí, agora. Brasil, beleza. Algum informe do helicóptero sobrevoando aqui a região de São Paulo? Ih. Ih, você pergunta aí? Algum informe sobre o helicóptero que tá circulando na região de São Paulo. Tem o helicóptero aí. Ah, meu senhor. Vambora, vambora, vamos verificar isso aí. A gente também não é infra-aeron, não é Anvisa, não é Nike, porra, pra ficar olhando o helicóptero, cara. Você sabe os informes da moto preta, que tava dando fuga assim perto da joalheria? Positivo, era uma moto preta, o indivíduo tava com a cabeça vermelha. Essa informação foi boa, hein? É, KCL, a gente acabou de uma abordada aqui. Ah, caralho. A gente acabou de ligar aqui, tá na mão. Acho que tem alguém me ligando, eu não passo o número pra ninguém. Lança o QTH na rede aí, Sérgio. Vambora, vambora. Desconhecido. Tá na rede. Aí é trote, aí é trote. Carrego, nunca passo pra ninguém, meu nome. Eu tô falando que tem essa merda desse negócio de dar placa aí, pegar a info. Cuidado, cuidado que é trote, senhor. Se alguém fizer essa merda aí, eu vou caçar aqui. A gente caça e joga ele no lago, né, senhor? Jogar ele de cima daquela montanha, ele enfiar o sangue, escorrer bem devagarzinho, Guilherme. Cala a boca, gado do caralho. Tá metendo louco aí, porra. Onde que você tá com a mão ponta aí atrás, Guilherme? Ué, tá vendo como eu volto aí? Ué. Olha aqui atrás, aqui, de novo. Eu dirijo bem, ô senhor. Tá meio choque, Guilherme. Não é que eu bati a cabeça que tava doendo. Ah, tá vendo isso, Guilherme. Só esse lugar aqui que às vezes dá um apagão na mente aqui. Essa curva aqui já derrubou você duas vezes, hein, combatente. Essa curva aqui aí é perigosa. Ó, ó, ó. Cuidado que ele não pode voar. Dependendo, ele voou mesmo. É, tava achando de pegar aí. Só que ele já dá pra voltar aqui, carro lá não é rápido. Ah, já era. Tá ok então, seu truque do caralho. Ah, vai dar pinote ao caralho. Eu sou P1 nessa desgrama aqui, porra. Vai dar pinote em mim, tio? Tá me tirando? Conhece quem eu sou, não? Eu vim da onde eu venho, porra. Lá eles me falam que eu sou de lá, tá ligado, velho? Os caras que moram lá onde eu moro, velho. Carro vermelho. Não se duvido nada. Que esse carro vermelho todo dia tá aqui? Esse carro vermelho tá aqui ainda. Todo dia ele tá aqui. Olha só, eu vou te dar o palco. Eu não duvido nada desse carro aí ser do juízo. Duvido nada, porque ontem o guerreiro do IP tava aqui na frente. Pode ir, pode ir. E aí disse que desceu um cara do carro, foi lá, deu um soco nele, tá arrogante. Guarda aí, deixa eu checar. Vai de andar, cara. Meu Deus, deixa a porta, porra. Calma aí. Ele vai checar ali. Tá o juiz. É, eu tô te falando. Sobre-estacionou certinho, né? É. Olha o que tá escrito na placa. Multa, multa, multa. Olha a placa, olha a placa. Tá na faixa vermelha, multa, multa, multa. Deixa eu multar. Multa ele, hein? Vai multar o juiz, velho. Vai multar ele, vai. Virou guardião de trânsito agora, porra. Aí, ó. Vai dar uma multa na autoridade. Não é pra bloquear o local, velho. O cara vai e bloqueia o local. Deu quanto de multa aí, deu quanto? Mil, milzão. Ah, mil, mil. Mil, mil. Porra, mil. Não é, guerreiro. Você quer que eu... Não posso fazer isso não, porra, mano. Tá na legislação, não. É milão? Milão? Ah, não. É isso, porra. Tem que pegar isso. Ah, bota um milhão. Um milhão, porra. Porra, é um milhão, caralho. Queria dar dez mil ali, velho. Porra, um milhão, caralho. Opa, traço, traço. É aqui? Marcado, marcado, marcado. Nossa, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. O que é o guerreiro? Fica a cateza na mão aqui já, viu? Deixa chegar na maldade? Que esse cara aí, ele vai ficar na glove ali, né? Olha aí, de frente para nós, ó. Ah, meu Deus. Nossa senhora. Vambora, vambora. Você que tá buzidando? Traço a pita aqui, espaço direto. Exato, exato. É esse, é esse, é esse. Volta, volta, volta. É esse, é esse. Joga na rede, joga na rede. Joga na perseguição, próximo dos senhores aí, PMS. É, S1000, S1000. Sentido, sentido Banco Central, para a direita. S1000, não é? A gente tá fazendo a condução do indivíduo aqui. A gente tá fazendo a condução do indivíduo aqui. Sentido presídio, virou esquerda. Foi esquerda? Perdemos o visual. Foi pra direita, pô. Foi pra direita. Ué, esquerda. Foi esquerda? Meu Deus, ele virou esquerda. Nossa, essa eu não vi não. Foi pra direita. Pô, o cara não tem um foguete no rabo não, pô. Tem nem condição, gente. Foi? Acabou, já era. Já era, já era, já era. Foi pra direita, pô. Eu não vi não onde que ele foi. Não foi não, arreco. Como assim, velho? Depois já entrou. Não foi não. Que a PPS. Ele vai pingar de novo, ele vai pingar de novo. É, ele vai descansar. É, ele vai descansar. E dá pra gente, dá pra gente... A gente sabe mais ou menos o que eles podem vender, né? É lá embaixo, lá embaixo. Exatamente, exatamente. Vamos fazer aquela tocaiazinha. Aí, aplica logo um milhão aqui. Então, eles mencionaram que tinha um helicóptero rodeando aí, ó. Olha, na esquerda lá. Olha ele lá em cima lá. Tem um rádio, tem um rádio do helicóptero. Vê se eles estão lá. Acho que é o 11, não é? Em cima do cassino, senhores. Um helicóptero. Tá, então não me responde, não. Olha isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha lá, devagarzinho. Ele tá verificando tudo aí, ué. Pô de Deus, acabaram de jogar no copom do heli. Aí, agora não fala nada. Copom de merda. Eu tô achando que esse helicóptero aí... Olha lá, olha lá. Tá vindo ali, olha. Acho que é perseguição. Aonde? Peraí, peraí. Faz hora, faz de nós. Apaga as luz aí, ó. Não, onde? Porra, tá metendo no louco, gado trouxa do caralho. Pode ir. Porra. Uma atrasada, Silvio. Você sabe aquele ponto lá? Vamos mostrar o comando nossos... É, tem aqui, mas tem lá. Você quer aqui ou lá? É, eu acho que é lá. É lá? Você acha? É lá com carinha de lá. Mostrou os estudos aí. Traficante agora tá tendo vez não. Esse aí a gente vai pegar. Ele tava com a moto muito rápido, hein. Esse aí... Se não pegar no ato, igual a gente fez aquele dia, já era. Não, não. Aquela tocaia lá, não tem condição. Então, exatamente. Ela pega traficante mesmo. É três pontos, se não me engano ali. Se blipa, a gente tá na cara. Pega vendendo. Se ele não viu a barca preta e ficou com medo agora, já era? Esses caras aí... Esses caras só tem vergonha. Tem vergonha na cara, não. Vai devagarzinho, pra gente poder olhar os picos, tá? Isso, isso. Guys, agora a gente vai fazer o seguinte, mano. Essa velocidade tá bom. A gente sabe que os caras ficam aqui, ó. Vendendo aqui na frente, ó. Dá um tempinho aqui que ele vai aparecer. Agora tá ficando o dia. Pô, de noite é difícil de olhar, mano. Tá louco? Eu vi que o dia passa igual a noite, velho. Rápido, mas fica devagar o dia, tá ligado? Todo dia é noite. E a noite é dia. Vou dar uma coisa que a gente rir, ó. Guys, recebemos uma denúncia que os caras vão querer roubar essa loja do Vanilla aqui, ó. Tá ligado a loja do Vanilla? Sobe, senhor. Cuidado. Aí. Eles vão querer roubar aqui. A gente vai tentar surpreender eles e pegar eles quando estiver entrando, tá ligado? Isso é um informante passou pra polícia e agora a gente vai tentar pegar eles. Vamos virar pra cá, calma. Aí, vamos vir aqui, ó. De buena, de buena. Deixa vim, deixa vim. Só que eu não sei qual é a ordem. Senhor, qual vai ser a ordem? O senhor vai passar no rádio? Os caras tão vindo pra cá, guys. Eles tão trazendo refém. O problema é esse, entendeu? A gente tem que pegar de um jeito. Que pegue todos eles, mas não pegue o refém. A gente vê de arma pra baixo. Não tá mirada numa caveira. O senhor acha que é melhor eu ficar lá embaixo naquela lava-jato lá, hein? Que ali naquele lava-jato dá pra ver tudo, mano, ó. Caralho, tomara que esses caras vêm pra cá. Vem. Vem pra cá. Vem fazer essa lojinha. Vem, vem. Antes de você começar eu vou te fuzilar, seu trouxa do caralho. Vem. Ela vai sair pra sequestrar. Possivelmente vai ser a lojinha do Vanilla. É uma x6 vinho. Positiva? Hummm. Brasil, guerreiro. Já tamo não aguardo aqui. Ué, Vitriona. É melhor pegar ele antes de fazer isso? Porque o refém pode se machucar. Então, mas se ele vier... Essa x6 aí tá dentro da favela... A gente pega. A gente captura. É, atrás da penitenciária. Subir no morro lá pra trás. Hummm. Acho que... Não sabe, hein? Caralho, essa informação aí é God, hein? Poxa, a PF tá foda, hein? Tá, porra. Tão fazendo um trabalho, hein? Poxa, o que que tá acontecendo com a PF tá trabalhando? Olha aí, ó. Caralho, a PF tá sinistra, tio. Essa informação aí. Guerreiro, nós capturamos eles aqui no ato do crime ou a gente vai atrás desse x6? Vamos ver o que eles vão resolver se a gente vai ficar aqui ou vai atrás da x6. Ah, eles trocaram alguma coisa. Bora, guerreiro. Bora, 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 bora. Eles trocaram, eles trocaram. Eles tão por aqui, ó. Eles tão aqui, eles tão aqui. Calma, calma, calma. Já tão aqui, ó. Já tão aqui, ó. Oh, oh, oh. Calma, calma. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Acho que eles vão roubar, acho que eles vão roubar. Mas ninguém forrindo. Oh, contorna pra mim, contorna pra mim. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Caralho. Caralho, essa porra é... Parece ser blindado esse vidro. Porra, vidro blindado é osso. Calma, calma, calma. Já pegou o carro. Tem refém, senhor? Boa batida. Se entrega, se entrega. Vocês vão morrer. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Boa. Caveira. Excelente. Bom. Boa. Caralho. Excelente, Polícia Federal. Excelente. Boa, boa. Excelente. Garantir, garantir. Boa é essa, guerreiro? Quem atirou? O informe do celular. 360, 360. Qual o disparo aí? Quem atirou? Quem atirou? Informe, informe do disparo. Senhoras, senhores. Tem que pedir um médico aí. Provavelmente tem um refém ali, hein? Esse cara aqui eu acho que é refém, velho. É o refém, refém. Senhores, temos um refém aqui. Tem que tentar salvar ele aqui, hein? Caralho, merda o tiro no refém, mano. Puta merda. Tem certeza? Esse senhor está algemado. Leva rápido. Tem que levar ele. Cadê? Algum médico consegue chamar? Chamei, mas não é um trabalho não. O que é isso, velho? Atendi os itens dos mesmos aqui. Correto, correto. Vou tirar daqui. Olha só esse monte de merda aqui. Tá de luva, né? É. Acho que é ruim pegar essas porcarias sem luva. Pois, é. Nada errado. Foi suja o bar. Caraca, tá vendo o trabalho de inteligência? Tem tão... Mas só que já tinha um refém, mano. Pô, isso que é foda, velho. A caos chegou boa dos caras lá da informante. Só que chegou pra nós torta. Não falaram que tinha refém já. O refém tá caído aqui, velho. Não tem serviço, comando. Como é que é? Não tem médico. Era refém o rapaz aí? Era, porque ele tá algemado. Ele tomou tiro também? Meu Deus. Eu não sei, eu não... O general entrou metendo bala nos caras, velho. Se algum deles gravou, eu vou mostrar a tela pra vocês, mano. Não dá pra entrar todo mundo ali, porra. Tá doido, velho. Tira a máscara dele, ô. Eu tiro, peraí. Vai identificar o rapaz lá pra tirar o registro dele. Vamos ver a cara do palhaço aqui. Aí. Aí. Tira do outro aqui. Não dá pra ver direito, velho. Diabo Central. É... Os amigos deles... Vai vir aqui ainda e ia trazer algumas coisas pra eles aí. Eu acho que placa pra clonar essas motos aí. Eles não sabem que os indivíduos, amigos deles, foram abatidos aí. Nossa! Vê se tem algum Billy Stifler aí. Billy Stifler. É o dono da moto. Deixa eu dar uma olhada aí pra eles. Então, é o dono da moto, mas tem que saber se um deles é o Billy Stifler. Então... Tem mais indivíduos pra vir ainda. Pode ser esse aqui, ô, policial. Thiago. É esse aí, ele é o dono da moto. Morreu. Dahera. Qual que é o nome do rapaz? Billy Stifler. Não, dá esse aqui, velho. Não, esse aí é o Donão e esse aqui é o Thiago. Para de falar aí, cara. Se é, velho. Não, não. Quando eu entrei ali, tava morto já. Pelo que eu vi, eles se mataram. Mota, 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 mota. Parece que fica com aquela, hein. Parou, 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 parou. Parou, parou. Parou. Para, para. Desce, desce. Mão na cabeça, vai. Mão na cabeça. Vai, vai logo. Bota a mão na cabeça logo. Vai, palhaço. Mão na cabeça, vai, vai. Vai, vão na cabeça. Pelo que tá me segurando aí. Não quer cooperar aí? Tem alguma coisa errada aí? Dá o papo. Checa a moto dele aí, Billy. Tá com o revólver 38 aqui, o palhação. Isso aí é do meu porte. É, 38, né? Brasil. 38, 20 munição aí. A moto tá no nome de Billy. Ô, PF, existe... Ih, que que é isso? Tá porra, véi. Tá devendo. Que isso? Acabou já. Acho que é um tropelão Steve, viu, comando. Atirar? Tem alguém caído aí, ó. Tem alguém caído aí, ó. Tem alguém caído aí, ó. Tropelão Steve. Pera, pera. Tá voltando, calma. Tá voltando, tá voltando, calma. Calma, ó. Não, não tá provocando esse merda aí. Vai, pera. Uma das motos saiu. Tá aqui, tá vindo aqui, ó. Meu amigo. Isso é que eu gosto, hein. Meu amigo. Pass. Precisação. Precisa 360. Foca e volta. Ó, o cidadão algemado andando aqui. Tem um indivíduo lá na garagem. Positivo. Chega aqui do lado aqui, vem. Positivo. Vem. Aqui do lado, aqui. Fica parado. Fica parado na porta. Vou dar uma volta pela garagem. Ele entrou no carro vermelho, guardou o carro. É, o que que você falou, palhaço? É isso mesmo. Vai vir acontecer com você. Ué? Puxou uma moto vermelha, uma Tiger. Mandou baixar meu tom de voz. Ah, não. Tá vindo pra cá. Olha um baixinho pra ele. Deixa eu falar baixinho no ouvido dele. Claro. Vou ter que fechar a rua. Você foi atropelado. Ô, senhor, tem que ficar esperto aqui, ó. Poxi, ô. Que vai chegar algum palhaço e pega aquela aventura com o cara dentro ali, ó. É, então, sabe o que que é? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fala. 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 Tá vendo que tá tendo um monte de coisa aqui e passa igual um palhaço aqui a mil? Tá junto, vai ser preso. Tá junto. Não tem essa. Foi você ou não. Cuidado aí, carro se aproximando, hein. Tá armado? Tá armado? Tá armado? Tá armado? Aborda esse carro preto, hein. Fica lá do outro lado do lá com o seu amigo, lá vai. Beleza. Ô, PMS, por gentileza. Eu ia dar uma porrada nele, mas eu fiz terapia. Eu tô zen. Hum. Hum. Três. Três PSG. Eu tenho que fechar o olho. Eu tenho que fechar o olho que eu já tô doido pra bater, velho. Nossa, velho. Vou pregar minha boca. Pode liberar eles. Isso aqui tá mil. Não, calma aí. Atropelaram um agente aí. Só uns tempos aí. Como é que vai resolver isso aí? Atropelaram aí. Te atropelaram? Não, atropelaram um agente aí. Eu não sei o que vai resolver. Pra mim foi um carro. Agora tem que ver o dono do carro aí, ó. Ah, ele foi lá, guardou a moto e depois pegou outra? Positivo. Ele guardou a moto, puxou um carro, pode ter provavelmente guardado alguma coisa dentro e puxou a moto de novo. Ahn... Não levantou? Não, não. Mas basicamente tá morto. Se não conseguir lá. Deve tá lá perto lá, lá em cima. Essa que a SV é na frente que tá lá. Pode ficar aí. Pode ficar os três aí, vai. Quer o dono do carro vermelho? Dono do carro vermelho? É eu aqui mesmo, eu aqui mesmo. É você mesmo, né? É eu mesmo. Tá encaricado, cê sabe, né? Ô, Sgt. Thiago, será que você tem um informe... Se o cara lá não sobreviver, cê tá ferrado, cê sabe, né? E eu não vi nada. Cê não viu nada? Cê atropelou o cara de um jeito. Era um carro desses modelos antigos. Colou o quadrado. Colou nada. Isso aqui não é... Isso aqui não é pista de corrida, não. Isso aqui é uma rua. É pra encaminhar a cor aí. Então, do momento, se ele for atropelar, pode algemar ele aí por enquanto. Esse aqui? Pode algemar, pode algemar por enquanto. É, pode algemar. Eu não tô nem com arma assim. Faz o seguinte, policial. Algema os três e espera até terminar aqui que a gente vai resolver isso aí. Algema os três, pode algemar os três. Esses caras aí, esse cara com polícia aí que foi atropelado, cê é o dos melhores problemas. Eu nem achei esse polícia. Cadê ele? Eu não entendi também. Ele tava aí caindo. Ele tava caindo na rua aqui. Enfim, se os memes não tiver nada ali, vou passar pra PM liberar ali quem tiver limpo e a gente tem outro BO maior aí pra resolver. Então, vambora agora. Vamos liberar lá primeiro aí, sair do QTH aqui. Correto, correto. O advogado vai pocar. Vou pedir um milhão em cima de vocês. O advogado dele vai pocar. O dono da moto? É, o dono da Tiger. Pra mim falou, o advogado vai pocar. Vou pedir um milhão em cima de vocês. Olha aí o sinal gemado aí, a situação aí. É, eu pedi pros três aqui que ele tá meio afobado. Deixa eu botar os três. Valeu, doutor. Obrigado. Fala aí, quem que falou que o advogado vai pocar? O que que é isso que cê quer dizer, cidadão? Quero saber porque eu tô gemado. E eu quero saber o que que o advogado seu vai fazer que cê falou que vai pocar. Que que é isso? Nossa, esse daqui tá ferrado. Eu vou chamar o advogado, pô. Mano, é pocar. O que que é essa giri aí, pocar? É, é, é. É uma giri a toa mesmo. Cê só tá falando que seu advogado vai te defender, é isso? Isso. Entendi. E um milhão que cê vai pedir? Não. Não, tira o chapéu, o boné e o óculos todos ali. Tá bom então, eu só queria cê entender o porquê. Entendi. E cê, cê resolva com o Guarni, certo, cidadão? Não vai final, mano. Ele tem fato. Ele tem fato. Toma. Ele pode ter machucado o grau. O cara que atropelou o PF lá, ó. Então toma. Socorro por causa do senhor Terto. Aí cê vem aqui com papo de advogado, pocar. Cê quase matou o policial. Certo? Tá bom, tá bom. Não tá bom não, tá? Tá bom já. Tô te levando ali até seu carro. Tá? Ele tem família. Cê machucou ele sério. E a Primo Isás. Vai soltar o cara, velho. Meu Deus. Pode seguir reto, hein. Que sorte, velho, que eu bati pouco, mano. Tô na terapia. Tô zen. Tô zen. Vai, mano. Vai que eu tô zen, tio. Provavelmente tava junto com eles. É o que você falou no rádio lá que ia voltar, entendeu? Tava, né? Ele tava, né? Ele tava, Guerreiro? Tava, tava. Aí, viu? É, tava junto. Tem uns três bocas abertas lá. É o único vivo, Guerreiro. Leva lá e arranca tudo dele. Tá lá. Tá lá com vocês lá na PF. Tá lá com vocês lá. Tá lá? Tá lá, tá lá. Peguei lá. Tá lá, pô. Aprendo lá. TKS, senhores. Falou, Guerreiro. Brasil. Russo. Bixi, bixi. Fala, Guerreiro. Ô, Guerreiro. A gente vai passar lá. A gente vai passar lá pra ter um papo. Vamos passar lá. Gente de vocês lá. Tranquilo. TKS, TKS. O que que é? Eu não peguei ainda. Eu tava longe. Eu também não, Guerreiro. Eu também não. Passa no hospital ali antes. Porra, eu tô curioso. Os caras não falam o que que vai fazer agora, mano. Alguma coisa séria aí, gente. Vai em algum lugar, velho. Calma aí. Eu não sei o que que é. Resolviu um assunto lá na PF? Positivo. O Guerreiro da PF ali me puxou de canto ali. Diz que tem um problemão aí, viu? Bota a mão na cabeça. A mão na cabeça. Vai. Vai, vai. Pode ficar parado aí. Tem porte pra essa arma? Oi? Você tem porte pra essa arma? Tem, tem, tem. Tem, tem. Só bota a mão, Tom. Vai. Eu vou algemar você aqui. Só por segurança. Eu vi você puxando a arma ali. Foi meio estranho, né? Sem querer, sem querer, cara. Entendi, entendi. Vamos dar uma olhada aí. Se tiver porte... Não corre ainda. Você quer tomar um tiro, filho? Porra! Olha a situação. Eu tava lá no comando. Não tô entendendo, cara. O que que tá acontecendo? Correto, correto. Qual o nome do senhor? Não, foi... Isso aí foi sem querer. Não saquei uma. Exato. Mas sem querer eu tô olhando ali, né? Não, mas tá certo, tá certo. Qual o nome do senhor? Se corre ainda, filho. Meu? É. Tony Montanha. Correto. Vou dar uma checada aqui. Tranquilo, tem um porte sim. Sou militar? Sou sim. Com a quantidade aí de bala, tem que ser... Munição, né? Se eu mando ouvir falar bala, toma porrada. Qual é o nome do senhor? Qual é o nome do senhor? Glock, ele é militar. Ah, militar. Ele informou que é militar aqui. Só... O que aconteceu? Que você soltou a arma aí sem querer? Não, foi sem querer, é. Vacilei. Tá bom. Tinha um cidadão te filmando ali, tá? Te filmando? Como assim? É... Tá de blusa branca, tá em frente e onimed ali. Ele tava com o celular filmando tudo que tava acontecendo aí, viu? Vamos saber. É, tá ali, ó. Olha lá, ele é ali, ó. Seu porte tá registrado. Aqui dá pra ver um boneco branco, ó. Olha pra onimed, você vai ver um boneco branco lá. Eu acredito que sim, cara. Tá aqui seu RG, então. Deixa eu ver uma coisa. Porra. Tá aqui no meu bolso aqui, ó. Certo. Deixa ele checar lá. Sou de qual garnição? Sou da Polícia Federal. Vai pegar esse vício agora? Tava indo, né? Ia pegar meu carro, ali tinha quebrado meu braço, tá já? Tava atirando o gesso ali. Tava atirando o gesso ali. Só o gesso, você... Só deixa a mão pra frente. Eu cruzo o braço, tranquilo. Não achei nenhum registro de endpoint. É, bota uma pra frente aí. Não registro. Vai ter que... Vai pedir pro delegado geral, cara. Se quiser, eu quero pedir pra ele verificar isso pra vocês. Ih, vai dar ruim isso aqui. Isso aqui vai ser preso aí. Tá metendo louco. É, não tem nenhum informe. Nenhum informe. Nenhum informe? Nenhum. E aí, como é que já prossegui? Eu tô com eles aqui na rádio aqui. Se me permitir, eu posso pedir pra ele... Despedir no rádio? Aí fica estranho, né? Qual que é a rádio? Eu não posso falar aqui agora. Ué, como que não? Se quiser me acompanhar até a penitenciária, eu posso esclarecer. Não tem problema nenhum. É que passar, tu vai ser complicado. Vem cá, comenta. Vem cá, comenta. Ah, eu vou esperar ali o comando ali, que já não é comigo. Pode sim, pode ir. Estacionar aqui, tudo tranquilo. Delete. Onde o guerreiro pode guardar a moto dele aí? Ali do... Não. Mas eu conheço... Ah, ele é o Montana aqui? Isso. Nada certo. Porra, não. Porra, não. Porra, não. Eu ia dar um tiro na cabeça dele e falar que não, porra. A cabeça dela é do outro. Ficou alguma dúvida, senhores? Se não, eu posso esclarecer. Não tem problema não. Ah, tá tranquilo. Ele reconheceu aí? Não, não. Tá tranquilo. Vamos... Já tem que conversar com o pessoal aí, né? Vamos por aqui. Ah, eu tenho que entrar aí. Dá licença aqui, senhores. Bom trabalho aí pra vocês. Fico com qualquer transtorno aí. Tranquilo. Pode acompanhar aqui. Pode acompanhar aqui. Vamos lá. Vambora, vambora, guys. Vai dar boa merda aqui, velho. Aí, o novo presídio. Olha que massa, velho. Nossa, tem um traficante nervoso aí. Vamos... Vamos colocar o... Marcioso. Todo mundo aí. Serviço, serviço. Marcioso. Deixa eu te perguntar. O rapaz que vocês prenderam. Tá ali, ali? Ali do outro lado? Tá ali, ó. Pra lá. Tá lá. Vamos lá, Tenente. Dá uma olhadinha no rapaz lá. Que ele mandou ficar calado. Abaixar a bola. É, ele falou. Vamos dar uma olhadinha na cara dele. É, tô indo pra lá. Parece que é pra lá, né? É pra cá, tá certo. É pra cá. Vamos lá, guys. Vamos lá ver o palhação lá. Vamos olhar a cara dele. O espertão. Não, não. Até que hoje tá tranquilo. Mas é porque tá dando problema na fechadura, sabe? Parece que tem duas fechaduras. Aí quando você abre uma e tranca a outra... Ah, entendi. Um problema de cadeado. Segurança máxima. É... Às vezes acontece. Isso aí pode ser eletrônica da elétrica aí. Cama, tá vendo? É ele mesmo, ele mesmo. E é esse, Ledão. É esse aqui. Bom dia. É... Deixa eu não terminar a conversa lá, não. Você falou que era pra falar baixo, né? Bom dia. Não, pô. Eu pedi pra você assistir como falar com um tom um pouquinho mais baixo Eu acho que você tava me esculachando lá, pô. Mas você acha que você não merecia não? Tá todo armado lá. Esse culacho ele tava te batendo? Eu não te bati, eu te bati. Não, pô. Mas o culacho é... Porrachada, soco... Você não entendeu o que tinha acontecido ali? Tinha que acabar de dar tiro em três ali. Aí você chega armado. Você quer que eu faça o que ele naquela hora? É... Entendeu? Eu posso até estar me desculpando com o senhor Por causa que eu sei que o senhor tava estressado lá no momento. Exatamente, ó. A gente não bate em cara que é à toa, não. O cara banguelou, a gente mete a porrada mesmo. Tá tranquilo. Tem mais gente aqui? Vamos conhecer aqui, velho. Já deixei já ali. Guys, eu não posso bater aqui porque aqui tem câmera, entendeu? E aqui é PF. É o local aqui agora, o local dos senhores, hein? Sim. Olha aí, ó. Tem até corredor na direita? Exatamente. Ah, tá. Acaba aqui. Aqui, ó. Essa celinha aqui. Ah, tem mais pra cá ainda? Tem, tem mais. Olha aí, ó. Tem mais, guys, ó. Excelente. Dá local aqui, hein? Aí os pessoal tomar banho, né? É, exatamente. Rapaz, aqui deve cair muito sabonete aqui, hein? É, o sabonete cair aí, eu balei. Ele tá louco. Ah, botaram até sabonete líquido, ó, pra prevenir, ó. É. Cara, abusando? O cara tá fazendo barba aí também, ó. Perigoso, os caras com gilete passam em barba. Vambora, guys, vambora, vambora. Guys, não dá pra bater neles porque tem câmera, tá ligado? Então vamos fazer um RP correto. Se a gente bate e ele pede o advogado pra ver a câmera, tá ligado? Dá ruim pra nós. Ó a câmera lá, focando lá, ó. Tem câmera ali nele ali, ó. Só que essa câmera não, tá ligado? Deu sorte, tio. Só que você ia tomar ali uma, você acha que eu sou macio assim? Tô falando. Aqui tem mais, ó. Ah, aqui tem mais, né? Sim, aqui tem outra entrada aqui, ó. Olha só. Aqui é outra entrada? É, aqui tem outra entrada aqui. Opa. 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 Ele tá te chamando ali. Tá me chamando? Acho que deve ter acabado lá mesmo. Obrigado aí pelo parce... Vem, vem cá, vem cá. Importante, brevidade. Bora lá, bora, 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 bora. Não, eu tenho que falar com o senhor, pera aí. Vem cá. Vem cá. É urgente, mas é urgente mesmo. Cadê, 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 cadê? Meu Deus, deu merda pra mim, quer ver? Deu merda pra mim. Caralho. 816. Eu faço questão, tá, comando? Eu quero de todo... O que que é isso aqui? Ué? Ué? Ah, não tenho nada não, senhor. Mas eu gosto desse cara caído aí. É, você tem um trem com esses caras. Tá certo, guerreiro? Foi eles que te feriam naquele combate lá, tá certo? Exato. 8 pessoas. Todo mundo faz uma fileira de 4. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Os menores patentes pra frente, os de maior patente. Vai, execução. Pra hoje. Os menores patentes na frente? Entendi. Vamos, guerreiro. Pra hoje. Que bagunça. 8 guerreiros, vai, tá fácil. Aí. Vai, o guerreiro sobrando aí, ele fica atrás, vai. Tem que ser rápido isso aí, viu? Tem que ser rápido. Não precisa ser perfeito não, mas tem que ser rápido. Bora, guerreiro. Tá fazendo o que que é na frente. Sargento, só atrai, sargento. Sargento. Vai atrás, guerreiro. Vai pra trás. Vai pra trás, guerreiro. Vai pra trás, só. Ai, dormi oco. Vai, guerreiro. Vai pra você, da Silva. Não, não. Só que eu olhei pro lado, vê se tinha uma pontada pra mim. Nossa, guerreira aqui, por favor. Vem aqui, ó. Vai, guerreira. Da Silva. Acabou de deixar você aqui, não. Eu vou ser pra operação não, viu, da Silva. Nossa, o que é isso? Fica aí, guerreiro. Você fica. Não, não. Tô muito bem. Ah, agora eu quero o itch. Eu quero é meter bala. Ah, tá. Cabo na frente, sargento. Tá vendo o cabo aqui na frente. É, porra. Nada mais assim. Aí tem outro soldado lá atrás. Tá excelente essa formação, mas tá bom. Vai, vai. Aspira, porra. Tô com paciência, não. Vambora. Ô, Raidu. Sim, senhor. Se o senhor precisar da pistola, você vai tirar ela de onde, guerreiro? Da bunda? Onde é que tá seu codo? Sai de fora, guerreiro. Vai buscar seu codo. Vai, corre, corre, guerreiro. Poxa, ele é trouxa do carai, velho. Se o senhor me matar, Raidu, eu deixo algum guerreiro que sobreviver escalado aqui, pra se o senhor sobreviver arrancar sua alma. Eita, porra. Arrancar o que sobrar dele. Sim, senhor. Todos entenderam? Sim, senhor. Sim, senhor. Vai, vai pilotar o L lá e deixar a gente cair. Acho que eu nem vou nesse L, velho. Acho que eu vou na terra, não sei ainda, velho. O peixe vazio do guerreiro, peraí, gente. Vambora, vambora. Tá bom, não quero deixar eles muito tempo em forma também não, comando, que se não vai dar câimbra aí. Vambora, aconteceu com o monstro ali. Vambora, vambora. Arrego. Vão pegar as munição, porra. Porra, parece um palhaço com a parada aqui, como trouxa, velho. Treinamento de tiro, velho. Puta merda. A gente ia fazer uma parada, só que aconteceu aí, tive até que fazer alguns cortezinhos. Não sei ainda, tá ligado? Que eu não tô editando ainda. Mas vocês viram aí, que eu tive que tirar porque senão ia atrapalhar uma parada. Da investigação aí, demorou? Então, porque esse cara faz metagame, fazem pra caralho, mas não é pouco não, tipo. Não sabe fazer RP, faz metagame. Vamo lá. Vamo ver o que eles vão fazer aqui. Tá Silva. Sim, senhor. Meu time, vai do lado do Sargento Ice. Seu guerra, Fernandes. Sargento Ice. Porra, aqui esse lugar fica travando, velho. E nesse clima? Meu Deus, por que que não fica a dia, mano? Meu pai do céu, olha o meu time, velho. Não sei nem o que a gente ia fazer aqui, velho. Vamo ver, vamo ver. Guys, é o seguinte, vai ser treinamento de tiro. Todo mundo tá com arma de chumbinho aqui, tá ligado, velho? Não é arma de verdade, entendeu? É paintball agora. Só que agora a gente vai treinar uns tiros ali dentro, tio. Vai ter que pegar uns caras, mano. Tem um time lá e nem o time aqui, tio. Como é que vai ser? Vai ser aqui na parte de fora ou vai ser lá dentro daquele quadrado? Então, não sei. Eu acho que a gente vai ter que invadir. É o labirinto? O labirinto não faz sentido, velho. É muita gente. Então, acho que vai ser que nem o último recrutamento. Vamo ter que invadir, eu acho. Vamo pra cá, Diego. Ah, então vai ser o campo todo. Campo todo. Sim, sim. Vamo embora, vamo embora, guys. A bala vai comer. A bala vai comer. Porra, a gente ia fazer uma parada aí melhor do que isso aqui, mas... Vai ter que ser adiada, vai ter que ser adiada. A idade aí quem tá chegando na porta é que do outro lado tinha um. Ó, vou tentar avançar ali naquele ali, tá? Tem que ir mais um aí comigo. Vou avançar naquele ali da frente ali, ó. Eu vou. Vira, toma muito cuidado ali. Quem que tá aqui avançado aqui na barricada já, na esquerda? Quem tá avançado na barricada da esquerda? Tô aqui no meio aqui. Isso não, isso aí é na barricada da esquerda. Fica a mira na porta que eu vou avançar aí com você. Positivo. Cuidado com o corredor do lado lá. Tá, tá. Bota aqui, pá, pá, pá. De boa, cheguei, cheguei. Pronto, cheguei, cheguei. Tinha um lá do outro lado lá, naquele campo de lá, naquele tipo bequinho ali. Beico. Entendi, entendi. O outro de motinha. Que isso, porra. Ó. Não quer eles avançar lá. Avançou um, hein. Na esquerda aí, ó. Na esquerda tem lá no... Parece uma parede lá. Tem no corredor lá, né? Sim, sim. Eu vi, eu vi. Tem um olhando lá. Se não, ele tá de olho. Eu vou tentar tomar o da direita ali, aquela parede da direita, tá? Direita? Vocês conseguem começar a dar tiro naquele lado e na porta? Cuidado com a porta aí, que eu vou dar tiro de supressão na porta aí. Calma, calma, calma. 3, 2, 1, vai. Vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Foi, 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 foi. Deixa eu tirar. Do outro lado fundo. Do outro lado fundo. Vai lá. Veio. Levei três aqui. Levei três. Levei três. O que é isso, mano? Ah, não, é possível, esqueci aí, velho. O cara é blindado, velho. Mentira demais, velho. Como? Meu Deus, velho, isso é muita mentira, velho. Caramba, tanta bala que eu dei no Sousa. Vamos lá, de novo? Vamos inverter, vamos inverter, é bom ficar trocando lá. Vamos embora, vamos embora. Ganhou uma primeira rodada, hein? Ganhou uma primeira rodada, eu caí ali, mano, é mentira aquilo ali, velho. Vou ter que treinar mais tiro de fuzil, mano, não é impossível, velho. Dei tiro nesse cara, velho, é impossível. Vamos embora, vamos embora, guys, agora é do lado de cá, mano. Vamos embora, a gente tem que treinar, tem que treinar, senão na rua fica ruim pra nós, né, velho. Ó, tem dois, três no meio aberto lá. Três no meio, três no meio, quero ver se vai vir cara ali, ó. Vai vir cara ali, pá. Ninguém vem pela esquerda ali, na direita nossa aqui, né? Ainda não, a gente pode aproveitar se eles ruxarem mais, a gente suja que dominar aquele muro ali, tá vendo? É, o muro ali de madeira ali atrás, ó, vai pegando o... Ó. Matei um. Tem mais, tem mais. Que isso, tô me tirando de onde, velho? Morreu na esquerda, na entrada principal, tem mais. Eu tô me tirando em algum lugar aqui. Acertei lá. Acertei lá, no fundo. Tem um avançando, tem um avançando aí, ó, na parede, hein? Tô avançando que eu tô miado, tô avançando que eu tô miado, dei muito, dei muito em um. Toma, toma. Ah, o cara tomou. Direita, 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 ele tá avançando na rua, na rua, na rua. Tem um aqui na barricada, na minha direita. Na barricada tem um, isso. E tem um atrás do muro. Cuidado que ele pega a gente por trás. Tem alguém olhando costas? Peguei, peguei um. Tem mais um às costas, viu? Fica olhando, fica olhando, que eu tô meio ruim. Cuida aí que eu cuido aqui, então. Caralho, eu tô meio ruim aqui, eu vou cair. Não dá pra me correr mais não, tio. Acho que tem um na barricada ali, velho. Eu tô meio ruim aqui. Tem um, tem um na barricada ali, aham. Nossa, vi costinha, velho. Caralho, tava muito ruim, velho. Que vida. E aí, Matias, se não a gente tinha olhado costinha e não olhou nada, hein? Não, eu tava olhando lá do outro lado, lá. Eu pedi pra ficar doido, né? Não, ué. Ah, não, eu vou ter que estar olhando. Eu não fiz ele nada. Eu tava lá do outro lado. Não, tinha eu. Você falou que ia olhar costas, Matias. Eu fiquei nem olhei pra trás. Eu olhei fundo lá da porta de... Da porta de trás do labirinto. Eu levei um lado do outro lado e tava passando por trás de você. É, eu levei o labirinto lá. Vambora, guys, vambora, 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 hein? Vambora, hein? Os caras com a creda atira aqui, ó. Já acertou, já. O cara já acertou de raspão aqui, já. Deixa ele botar a cara lá, vai que eu tô querendo pegar ele. Fora tá nil, só entrou agora. Ah, tá nil, eu levei tudo. Cuidado, cuidado. Dentro do labirinto tem um, perto das caixas. Não vai entrar? Cuidado, cuidado, cuidado. Olha o fio, cuidado aqui, ó. Aí tomou de... Vou tomar um lado aqui. Vou pegar na porta. Entra, entra, que tá trocando tiro com a gente. Entra, tá trocando tiro com a gente. Vai, tenta pegar pelas costas. Matei um. Tem mais ainda? Tem. Tocando tiro com a gente. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Boa, boa. Pegou, pegou. Acabou? Acabou, acabou. Verifique aí, cuidado com o fogo, amigo. Atenção, atenção, atenção. Não dá, não verifica tudo antes. Aqui, aqui dentro tinha dois. Tá limpo aqui, pra fora. GG, GG, GG. Um emus agora, hein? Ah, agora não deu pra eles não, tio. Faz aliféço. Ó, rolado na cara desse aqui. Esse aqui tomou uma rolada na cara, hein? Ó, os caras chorando, os caras chorando. Vou vir, vou vir, vou vir. Nossa, eu não vou confiar em nada. Eu não vou confiar em nada. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, horrível. O cara passou nas costas, ficou eu, Flauane. Não tem nem condição. Ah, me caguetou eu ouvindo aqui, velho. Tô vendo, tô vendo. Ó, tá demais aqui, mais aqui. Ó, vamos ver, vamos ver. Aqui ninguém me vê, mas aqui eu vejo os caras que vão roxar. Vou tentar pegar ele, Hernandes. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá direita, anda lá, velho. Vai vir cara ali. Vai vir cara ali. Vai vir você. O nó direita tá machucado. Tomou um lance. Ele lá tá tomando tiro. Ele tá tomando tiro. Cuidado, Tenente. Ele tá por trás desse tanque. Porra, eu tenho que vir pra cá, senão o cara aqui vai tomar. Boa, caiu, caiu. Boa, boa, boa. Boa, boa. Vamos lá, velho. A entrada principal ainda tá new? É, cuidado de subir em cima aqui. Cuidado de subir aqui em cima, hein. Tem dois de esquerda, tem dois de esquerda. Cara, vamos querer avançar aqui. Cuidado de pegar a gente por cima aí do localzinho aqui. Tem três, tem três. Tem três de esquerda, cuidado. Muito estilo lá. Tem dois de esquerda, tem dois de esquerda. Mais um ainda. Tem outro, tem outro. Olha esse da esquerda, mano. Que mentira, mano. Afinal tem dois, tem dois. Perto da viatura, perto da viatura ali. Não, não, não. Não, não. Não, vi também, vi também, vi também. Ele tomou tiro, ele tomou tiro. Cuidado que se tira na direita. Cuidado que se tira na direita. Cara, o cara tá lá em cima de cabecinha, velho. Dois, na verdade. Tá dois a dois, guys. Agora a gente tem que ganhar, tá ligado? E aí ganha quem acabar, tá ligado? E vence quem vencer. Ó, vou pegar aquele cara lá com a cabecinha lá. Eu vi ele lá. Opa, tem alguém. Tem alguém em cima ainda, hein. Tô vendo os dois, esse dois, ele caiu em outro. Tem um avançando, tem um avançando. Ele tomou tiro, ele tomou tiro. Cuidado, pra esquerda. Peguei um, peguei um na esquerda. Tem um na esquerda, tem um na esquerda. Tem um, tem um, tem um, caiu um, caiu um, caiu. Atrás do veículo. Tomou na cabeça, tomou na cabeça. Calma, calma, vou avançar, guys. Vou matar todo mundo agora, se liga, hein. Calma, onde que você vai? Pra onde você vai? Pra trás do stand. Pô, é muito ruim ali, tá? Muito ruim? Muito ruim, melhor pra direita, né? Vou arruxar na esquerda, vou arruxar na esquerda. Tem um lá dentro da cara, lá no fundo. Estão indo fundo, estão indo fundo. Vou arruxar na direita, então. Dois direitos, dois direitos. Dois direitos, dois direitos. O cara tá atacando um tiro demais, velho. Caiu. Tem mais, tem mais, tem mais. Não vi, não vi se tem mais. Tem, tem um lá dentro que eu vi. Dois na direita, avançando na direita. Tomou. Tomou, tomou. Tomou. De boa. Derrubei, derrubei, derrubei da direita. Boa. Ah, tem mais, tem mais. Tem um dentro da casa. E tem mais um na direita, se eu não me engano. Tem, tem. Eu tô com sangramento grave, vai ter que improvisar aí. Um baixo. Puta que pariu o que eu vou fazer agora, mas eu tenho que ir, velho. Tá, só tem nós dois? Tem um na esquerda, e um na esquerda. Um na esquerda, na esquerda. Tá, tem um lá em cima que eu vi. Tem um lá em cima. Que isso? Como é que esse cara tá me dando tímido? Como é que ele tá me aparecendo? Olha isso. Toma tiro e não morre, velho. Porra de rádio. Toma lá no fundo. Toma isso aqui também. Levei. Puta, levei três ainda, mano. Que isso, velho. Três ou quatro, sei lá, mano. Sei que eu levei um monte ali, velho. Mesmo ruim. Vamos ver o que vai dar isso aqui, velho. Tomei mal. Saca de cateado. Nossa, ficou ali. Dá pra você levar os dois, velho. Eu tava tomando atrás, pô. Eu tava no cubo e tava tomando toda hora. Que isso, mano. Eu parado. Eu consegui levar uns quatro daqui, ó. Parar nessa posição, velho. Eu vi, eu vi, pô. Eu levei só do fundo. Aquele lá do fundo, eu deixei ele muito ruim, velho. Você dei todos os tiros nele. Sim, sim. Eu dei uns dois tiros nele. Puta merda, velho. O Gustavi, cadê ele? Cara amassada, tomou um tirão na boca aqui, ó. Cadê, cadê? É ele aqui? Boa, boa, boa. Mas tem que explicar o que aconteceu. E aí, cara amassada, você tomou ali na portinha. Ah, para. Você viu, né? Eu tava mancando. Levei você e mais dois ainda. Não, não vai usar. Mancando. Foi eu que mais matei ali. Coitado daquela portinha ali, você tomou que você nem viu. Ah, na primeira eu matei cinco, na segunda eu matei cinco. Ah, matou por nenhum. Tá todo mundo vivo? Como é que você matou alguém? Desmaí. Ah, então pronta. Guys, então é isso aí. Espero que você gostar do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Semana que vem provavelmente vai começar os cursos, hein. E aí vai ter uns RP maior. Então valeu e fui. E aí